7h27, 7h27min, vamos falar agora de uma operação contra o tráfico de drogas que está acontecendo para essa manhã, agora essa manhã, em Caçu e também em outras cidades do sudoeste goiano. A gente mostrou mais cedo aqui hoje, acompanhando com exclusividade, uma operação contra crime cibernético e agora uma operação contra o tráfico de drogas. O Tiago Villela está chegando com as informações para a gente. Como é que está sendo aí essa operação? Tiago, muito bom dia para você. Oi Anderson, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Pois é, essa operação começou ainda na madrugada, no total são 80 policiais envolvidos. Essa operação, como você informou, é contra o tráfico de drogas, está sendo realizada pela Polícia Civil de Caçu. Quatro cidades estão sendo alvos dessa operação, Caçu, Itarumã, Itajá e Lagoa Santa. No total, são 10 mandados de prisão e 20 de busca e apreensão. Como eu disse, 80 policiais estão envolvidos nessa operação e os resultados devem ser divulgados pela polícia ainda pela manhã. Volto com você, Anderson. ...da Goiás, é. Ô Tiago, a gente está acompanhando aqui mais novidades com relação a essa operação. Você passa aí para a gente também, tá certo? Muito obrigado pela sua participação. Vamos falar de acidente.